O Hortas Cariocas, ele está, por exemplo, tanto em comunidades de baixa renda quanto em escolas, né? São um funcionamento bem diferente, né? Quer dizer, por exemplo, numa escola não pode ter comercialização de alimentos, né? Então, quer dizer, a equipe que trabalha na escola, ela não tem geração de renda pra ela. É aquele dinheiro que a prefeitura paga e é aquilo mesmo, quer dizer, ela não pode botar uma banquinha pra vender coisa dentro da escola, ela não pode... tudo que é produzido na escola vai pra própria escola, né? Então, quer dizer, a horta na escola, ela perde um pouquinho essa coisa de alcançar a auto-sustentabilidade, né? Ela vai estar sempre dependendo daquela bolsa que a prefeitura paga, né? Por outro lado, ela tem uma interferência muito maior na questão da educação rural das crianças, né? Porque aí a criança tá direto na horta, então tem aula na horta e tal, e aí vai buscando esse resgate dessa coisa que a gente tava conversando mais cedo, que é a identidade rural da pessoa, né? Que a gente tava falando mais cedo que o carioca, ele perdeu a identidade rural dele, né? Então, quer dizer, a gente busca com isso que a criança, ela possa ter o seu pezinho de chicória, que ela vai plantar, que tem o nome dela ali, que ela vai ver crescer, e que na hora de comer, ela vai se entusiasmar de comer aquilo. Por quê? Porque foi ela que plantou, né? Então, ela vai levar aquilo pra casa dela, ela vai mostrar aquilo pra pai e pra mãe, quer dizer, vai até passando um pouquinho de consciência também pro pai e pra mãe, que muitas vezes tem menos do que a criança, né? Então, a horta na escola, ela tem essa particularidade, né? Ela participa da merenda das crianças, ela participa da educação das crianças, ela vai pra casa das crianças, professor também, às vezes leva, mudinha pra casa e tal, né? Enquanto que a horta na comunidade, ela atinge menos esse público, né? Não quer dizer que ela não atinja. Por exemplo, aqui na Horta da Formiga, toda semana a gente tem as crianças que descem aqui dessa creche aqui em cima, da outra escola ali, elas vêm na horta, né? Mas, assim, não é aquela coisa que esteja dentro do projeto da escola, né? Ela vem porque a professora gosta, porque a professora se identifica. No dia que aquela professora não estiver mais ali, provavelmente as crianças não vão vir mais. Entendeu? Então, tem essa coisa, assim, de interferir na cabecinha, no pensamento das crianças, essa coisa da horta na escola, né? A gente procura sempre estimular, né? O máximo possível de criança estar vindo na horta, a criançada estar vindo na horta. E também a gente estimula muito uma coisa, que é o colo e pague, né? O morador, às vezes, vem na horta, então ele vem e, ao invés de ser o Orlando que colo, não, não, ele mesmo, ele vai, ele pega a sua verdura e tal, e chega na saída, ele vai e paga. Quer dizer, isso é mais uma maneira também que o cara tem de estreitar a relação dele com o alimento dele, né? Ele foi lá, ele não, ele arrancou, ele tirou do chão, né? Então, pra algumas pessoas, aquilo tem um significado muito forte. Ainda mais quando a pessoa não tem muita identidade rural, entendeu? A gente tinha uma assessora de imprensa lá na Secretaria de Meio Ambiente, que um dia eu puxei um pé de chicória, assim, do chão e ela ficou quase louca. Ela não acreditava que eu tinha feito aquilo. Caramba, mas a gente come, você tirou do chão e a gente vai comer, caramba, você não pegou esse supermercado? Então, quer dizer, você tem aquela coisa, assim, daquele primeiro contato, né? Quando a pessoa tem essa primeira relação, assim, com tirar o alimento do chão, né? E depois aquilo vai se tornando uma coisa mais normal e tal. A gente vê isso acontecendo com as pessoas, entendeu? Esse primeiro contato. A gente vê isso acontecendo com as pessoas, né?